Peaky Blinders. Essa série mostra a história de uma gangue de gangsters que dominava grandes áreas na cidade de Birmingham na Inglaterra por volta dos anos 1900. No seriado os blinders eram formados principalmente por membros da família Shelby, que era bastante respeitada por aquelas bandas. Thomas Shelby, Arthur Shelby e John Shelby eram alguns dos integrantes da gangue, mas você sabia que essa história foi inspirada em fatos reais? Os verdadeiros Peaky Blinders eram uma gangue de criminosos que atuava em Birmingham, na Inglaterra, no final do século XIX e início do século XX. Alguns historiadores acreditam que eles colocavam âminas nas abas para ferir seus inimigos. Eles eram conhecidos por se vestirem de forma elegante e usarem boinas com abas pontudas. Eles se envolviam em atividades ilegais como apostas, roubos, extorsão e violência. Eles foram superados por outra gangue chamada The Birmingham Boys, que eram mais organizados e poderosos. A série de televisão Peaky Blinders, da Netflix, é inspirada na história real da gangue, mas com muitas liberdades criativas. A família Shelby, que lidera os Peaky Blinders na série, é fictícia, assim como muitos dos eventos e personagens. No entanto, alguns personagens históricos, como o político Winston Churchill e o líder fascista Oswald Mosley, aparecem na trama. A série se passa em um período posterior ao da gangue real, começando em 1919, após a primeira guerra mundial. Os verdadeiros Peaky Blinders surgiram em Birmingham, na Inglaterra, na década de 1890, durante uma crise econômica que afetou a classe trabalhadora. Eles eram jovens que se inspiravam nos gángsteres americanos e se vestiam de forma elegante e distintiva. Eles formavam uma gangue que se envolvia em atividades criminosas como apostas, roubos, extorsão e violência. Eles também entravam em conflitos com outras gangues da região, como os The Birmingham Boys, que eram mais organizados e poderosos. Os Peaky Blinders foram perdendo força e influência após a Primeira Guerra Mundial, quando a polícia aumentou a repressão e o cenário social mudou. Se você é fã de Peaky Blinders e tá gostando do vídeo, deixa o like e se inscreva ativando o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O verdadeiro Thomas Shelby não existiu na vida real, mas isso não significa que ele é totalmente fictício. Ele é um personagem inspirado por vários criminosos da gangue Peaky Blinders, que atuava em Birmingham. O nome Thomas Shelby foi baseado em Thomas Gilbert, que supostamente foi o líder dos Peaky Blinders. A personalidade, os feitos e os relacionamentos de Thomas Shelby na série de televisão são criações do roteirista Stephen Knight. No entanto, eles não foram tão poderosos quanto a série de televisão da Netflix retrata. Eles foram superados por outra gangue mais organizada e influente, chamada The Birmingham Boys, que dominava a região e entrava em conflitos com os Peaky Blinders. Eles também perderam força e relevância após a Primeira Guerra Mundial, quando a polícia aumentou a repressão e o cenário social mudou. Portanto, os verdadeiros Peaky Blinders foram uma gangue notória, mas não tão expressiva ou dominante quanto a ficção sugere. Eles foram inspirados por alguns personagens e eventos reais, mas com muitas liberdades criativas e adaptações. A série se passa nas décadas de 1920 e 1930, mas a gangue real surgiu bem antes, em 1890, e foi dominada por outros grupos criminosos até o início da Primeira Guerra Mundial. O nome Peaky Blinders tem várias teorias sobre sua origem, mas uma delas é que os gangsters escondiam navalhas em suas boinas para cegar os inimigos com facilidade. Na série, essa é a explicação usada, mas na vida real não há evidências de que isso acontecia. Os personagens principais da série, como Thomas Shelby e sua família, são fictícios e não se baseiam em pessoas reais. No entanto, alguns personagens secundários, como Billy Kimber e Charlie Sabine, foram inspirados em líderes de gangues reais que atuavam na época. A série mostra os Peaky Blinders como uma organização criminosa poderosa e influente, que se envolve em negócios ilícitos, como apostas, contrabando e assassinatos. Na realidade, a gangue era formada por jovens da classe baixa que cometiam crimes menores, como roubos de bicicletas, assaltos a lojas e furtos.